Glória a Deus, glória, glória a Deus, aleluia a Jesus, louvado seja o teu nome, papai, teu nome que vive, teu nome que reina para todos sempre, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na tua presença, Senhor, Senhor, agradecemos a ti, meu Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, até aqui o Senhor tem cuidado, tem zelado de nós, ó Pai, muito obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida eterna, Senhor, Pai, perdoa todos os nossos pecados, perdoa, meu Pai, todas as nossas faltas, nós somos pecadores, somos faros diante de ti, necessitamos, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia, meu Pai, ó Deus, visita, meu Pai, o teu povo, Senhor, fortaleça a tua igreja, fortaleça, meu Pai, a cada irmão, Senhor, cada servo teu, a tua igreja verdadeira, Pai, ela não está embaraçada com este mundo, Senhor, ela não se embaraça com os negócios desta vida, mas ela aguarda, meu Pai, ansiosamente, pela tua vinda, Senhor, ó Deus, Maranata, agora vem, Senhor Jesus, cramamos a ti, ó Pai, Maranata, tem misericórdia, meu Pai de nós, ó Pai, enche o teu povo da tua graça e do teu poder, Senhor, ó Deus, abençoa todos os nossos irmãos que têm nos ajudado no projeto, Senhor, põe salvação, multiplique para os teus servos, visite também, Senhor, a cada um dos teus filhos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Liderni Peixoto, do canal Viva com Deus, Pai, dá a vitória o teu servo, meu Pai, tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um, tu conhece, meu Pai, o que cada um precisa e necessita, Senhor, tem de misericórdia de nós, ó Pai, Pai, enche-nos, ó Deus, do teu poder, enche-nos, ó Deus, da tua graça, enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, Senhor, fala conosco, meu Pai, visite as autoridades constituídas, Senhor, dai vitória àqueles que estão em eminência, abençoa, Senhor, visita o teu povo, Senhor, tem de misericórdia, fortaleça o teu povo, Senhor, visite aquele pai aflito, aquela mãe aflita, aquele jovem aflito, Senhor, dai vitória ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor, glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor, glória a Deus, do teu povo, Senhor, glória a Deus,